Música Uma unidade de pronto atendimento que funciona além do limite da sua capacidade. Esse foi o cenário observado pelo Sindicato Médico do Rio Grande do Sul em visita à UPA Moacir Sklier, na zona norte da capital. A situação encontrada fez o sindicato pedir providências aos Ministérios Público Estadual e Federal, ao Conselho Regional de Medicina, ao Grupo Hospitalar Conceição e à Secretaria Municipal da Saúde. O caos, a completa desordem, onde tinha que ter oito médicos atendendo, estavam três escalados, sendo que tinha paciente grave de UTI entubado com ventilação mecânica, que precisa um médico do lado. Então, dos três médicos sobraram um, dois, para atender 130 pacientes que estavam acordando. Só neste mês já morreram 14 pacientes. Absoluta falta de leito, não tem leito, está tudo sobrecarregado, não tem onde colocar os doentes, vão ficando pelos corredores das emergências e não se toma nenhuma providência. E como muitas pessoas vêm de outras regiões, a UPA vai ficando cada vez mais cheia. Esse é um dos motivos apontados pela diretora da unidade para a superlotação, além da falta de leitos nos hospitais. Nós temos 35% dos atendimentos que são fora da nossa área de abrangência, que vêm de Alvorada, Cachoeirinha, vêm dos outros postos. A situação econômica, a situação social está muito ruim. Então, o que acontece? As pessoas estão saindo dos planos de saúde, entrando no SUS, deixando de tomar remédio, porque não tem remédio para tomar. Cada vez mais as pessoas ficam mais velhas e cada vez mais com mais patologias. O grupo hospitalar Conceição é quem administra a unidade. Informou que vai integrar todas as emergências a fim de melhorar o fluxo. Já a Prefeitura de Porto Alegre é a responsável pelas internações na cidade. Através da Operação Inverno, a gente fez a contratação de mais profissionais, 135 profissionais de saúde, entre enfermeiros, técnicos, auxiliares de farmácia, farmacêuticos e também médicos. A gente está abrindo um hospital com 204 leitos, sendo 10 desses leitos de UTI. E também aumentando a capacidade do Hospital da Restinga para 111 leitos, sendo desses 10 leitos de UTI.